Cadê o meia-noite? Eu só quero cuti Mas eu sou cada domina, me desfica assim Do outro lado, é o saca Gol do Brasil Cago uma eração de piranha na 17 Jogando a xereca, fumando vários beck Eu tô indeciso, não consigo decidir Putaria não, putaria sul Cadê o meia-noite? Eu só quero cuti Mas eu sou cada domina, me desfica assim Putaria não, putaria sim 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 De piranha 17 eu vi marifreira cadente Eu fechei meu olho e tinha presente De papirão Batei, 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 batei Mal no meu tempo, batei, batei, batei Não pode me ver Cultaria não, ultaria sim Partaria não, mutaria sim Já deu meia noite, eu só quero curtir Mas eu sou cada novinha, me divulga Putaria não, mutaria sim Putaria não, putaria sim, putaria não, putaria sim, putaria não, putaria sim Ah, cago uma eração de piranha na 17 Jogando a xeréca, fumando vários beck Eu tô indeciso, não consigo decidir Putaria não, putaria sim Já deu meia noite, eu só quero curtir Mas eu sou casa do meu mês e fica assim Putaria não, putaria sim, putaria não, putaria sim, putaria não, putaria sim Putaria não, putaria sim, putaria não, putaria sim, putaria sim, putaria não, putaria sim De piranha na 17 eu vi mais pela cadente Eu fechei meu olho e tinha um presente de papirão Batei, 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 batei Eu não posso passar, não pode me ver Nights, Nights, Nights 17 Eu não posso passar, não pode me ver Nights, Nights, Nights 17 Putaria não, putaria sim, putaria não, putaria sim Putaria não, putaria sim Putaria não, putaria sim Putaria não, putaria sim Putaria não, putaria sim